Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHobby, eu sou o Timanada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, é de graça. E por que você não pode se inscrever no canal? Só pra botar o sininho, eu tô trazendo conteúdo do Warframe, e hoje a gente vai estrear um quadro, a partir de amanhã, que é assim, jogos grátis. Quais são os jogos grátis, rapaz, até que eu sou minha mão, por causa de dinheiro. Se é grátis, rapaz, é bom. Nem sempre, mas eu vou tentar trazer os jogos grátis que vão estar disponíveis aí, tá? E eu vou testar um pouquinho antes de colocar no ar, tá? Então fica se preparando aí. E se você gostou do vídeo anterior, né, de ontem, né? Pra conseguir sinandana, negócio grátis, então é o seguinte, tem mais coisa grátis pra você. Como você gosta de coisa grátis, e vamos mostrar pra vocês. Seguinte, gente, ó, eu vou pegar aqui, ó, no meu monitor 2, rapidinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui umas coisas aqui, ó. Você vê que tem esses nomes aqui, ó, esses códigos, tá? O que seriam esses códigos, tá? Além daquele que você viu, que a gente usou lá ontem pra ganhar sinandana e tal, aqui tem muita coisa aqui, tá, gente? Eu vou colocando aqui pra vocês verem, tá? E a gente vai testando, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou dar isso aqui, ó, também, né, isso aqui, ó, Front T70S. Vou dar um Ctrl C aqui, tá? Eu vou, é uma listinha de vários nomes, tá? Eu vou estar colocando essa listinha aqui do lado. Deixa eu só tirar aqui do monitor 2, aqui, e vamos lá inserir, tá? E como que você insere esses códigos aqui, tá, gente? Talvez tenha um ou outro que não funcione, mas vamos testando aqui, rapaz. É de graça, não custa nada. Bom, primeira coisa, tá, gente? Você vai vir aqui, ó, na nossa maquininha aqui, tá? Beleza? Eu vou colocar uns 4 pra vocês verem, ó. Vou colocar no mercado aqui. Vou utilizar código e vou inserir aqui, ó. Front T70. Código utilizado oposto. Opa, obrigado por utilizar. Não funciona. Vamos lá pegar o outro ali, ó. Vamos ficar mister. Não sei das quantas lá, ok? Vamos lá, utilizar código. Mais outro aqui. Vamos lá. Obrigado por utilizar o código. Obrigado. Vamos lá. Eu vou colocar uma sequência aqui, até aparecer um que não dê certo. Vamos lá, vamos pôr isso aqui também. Opa, obrigado. Eu que agradeço. Vamos mais um código aqui, ó. Tá? Essa listinha aqui, gente, eu vou deixar aqui no descritivo, tá? Eu vou estar colocando aqui, ó. É bom que assim, nessa conta baby aqui, eu não tenho quase nenhum glifo, né? Então eu quero saber o que eu ganhei, porque realmente, eu sei que a maioria é glifo, mas tem coisas a mais aqui, tá vendo? Vamos colocando aqui, ó. Vamos aproveitar. Aproveita e deixa o seu like no vídeo. Amanhã, eu vou trazer um outro jogo, um jogo grátis, tá? O vídeo de amanhã. Opa, vai trazer um jogo grátis aí. Eu tô vendo uma plataforma que ela tá distribuindo alguns jogos por semana. Então o que eu vou fazer? Eu já fiz o cadastro lá. Tem um jogo lá que tá de graça. Vamos instalar ele e vou testar. Aí talvez eu traze uma gameplay dele. Opa, opa. Vamos colocar mais um código aqui. Leza. Obrigado. Tá indo tudo, né, gente? Rapaz, eu tô fazendo uma sequência aqui. Naquela sequência lá, que tá de código, eu tô aqui na letra... Vamos ver aqui, ó. Ó, DJ Tech. Hum, possuiu também. Vamos lá. Tá? Tem... Pelo que eu entendi, né? A maioria é glifo, mas tem muita coisa a mais aqui. Eu não sei se tem alguma coisa de skin. Um amigo meu falou que tinha skin aqui, gente. Vamos lá. Caramba, gente. Vamos lá. Tô no show agora, ó. Vamos fazer mais aqui. Vamos ver o que a gente tá ganhando aqui, ó. Só mais um pouquinho aí. 50, gente. Aguenta um pouquinho aí. Você fala, ah, Dan, mas... Talvez o vídeo fica longo. Eu sei que o vídeo fica longo, mas... Rapaz, aqui não tem... Não tem mimimi de ficar dito no vídeo. É... O que é isso aqui? Interessante isso aqui. RW Warframe? Hum... Ó, tá vendo? RW Warframe? Você funcionou? Funcionou também. Caramba, eu tô usando todos esses códigos aqui, ó. Vamos ver. Blik. Mano, beijo a Deus. Eu não sei se algum que não funcionasse. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, ó. E aí eu vou acompanhar o nome ali. Tu... Ó, rapaz, gente. Tá tudo funcionando. O que que veio aqui? Eu não sei. Mas isso é uma coisa. Se é de graça... Tá bom. Olha lá. Tá. Olha lá. Rapaz. Eu tô colocando aqui... Eu já mostro pra vocês aqui. Opa. Qual que faltou aqui? Hum... Tá, blik. Acho que foi isso aqui. Coloquei... Não sei se eu vou repetir. Não, esse aqui eu já coloquei, né? Brick, né? Acho que eu coloquei. Acho que esse aqui eu não coloquei ainda. Brosimi. Então, assim, você vai colocando aqui. Se der algum erro, gente... Ó, tá vendo? Esse já foi utilizado. Hum... Vamos ver esse aqui, ó. Eu sei que você não pode colocar muito e tentar várias vezes se der erro. Ó, esse já foi utilizado também anteriormente. Vamos ver esse aqui, ó. É bom que você vai acompanhando aí. Se você utilizar muito código... Olha lá. Tá vendo? Vou ter tentativa. Se você tentar muitas vezes, tá esse erro, tá? Aí o que eu fiz? Marca aqui, ó. Depois eu vou tentar o resto lá de baixo. Acho que fica meio que bloqueado um pouquinho. Mas vamos ver o que que veio. Tá? Eu sei que a maioria é grifo, tá? Mas aí... Se vocês conseguiram algumas coisas nessa lista... Se o Dan, tá o nome da outra coisa, você me fala, tá, gente? Ó, eu apertei esse aqui. Eu vi em perfil. Tá vendo o grifo aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Hum... Olha só. Esse aqui, ó. É brick. É, assista de brick esse aqui. Brunzime, tá ali que eu usei. Ó, é legalzinho isso aqui, hein? Ó, tem uns grifozinhos legal, gente. Oh, tem uns... Gente, tem um grifo aqui, ó. A gente começa com esse grifo bem simplesinho, tá? Opa, esse aqui é bacaninho. Esse aqui também. Frond, ó. Rapaz, tem uns grifos legal. Ó, rapaz, de graça, né? Porque, assim, ó, isso aqui eu paguei 20 platina, tá vendo, gente? Eu paguei 20 platina. Tá? Opa, esse aqui é legalzinho, ó. Mas não... Esse aqui veio? Aí sim, ó. Lixia. Hum... Ó, que show esse aqui, ó. Deixa eu ver se tá naquela lista, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Se eu cumpriar 15 platina, ó. Ó lá, 10 platina. Só que... Você tem ideia de como tá clubizando? Vamos ver se tem alguns diferentes aqui. Proteção e ação não. Esse aqui acho que não faz parte. Reddit, não sei qual que é isso aqui. Ó, tá vendo, ó. Ó, esse aqui. Esse aqui tá lá na lista. Stream. Isso. E esse aqui. Show. Tá na lista também, ó, gente. Então é o seguinte, ó. Eu não sei se a gente ganhou alguma coisinha além dos grifos, tá? Tem essa listinha aí. Então o que você faz? Se você puder deixar ali no comentário, tá dando? Você ganhou tal nome da tal coisa, entendeu? E tem uma só vendo, gente, ó. Então deixa o likezinho e o joinha aí. Então aparentemente são muitos grifos grátis, tá? Então você deixa um likezinho no vídeo aqui. Se inscreve no canal, por favor. Ó, eu não consigo apertar o sininho. Tem coisa grátis? Pô, tá te mandando pra ser a informação. Falou, pessoal. Então, Zia. Quero aproveitar a gente que é mais novata aí, que tá acompanhando o canal, gente. Ó, lembrando. Hoje é sexta-feira. A gente vai ter aqui uma live no YouTube, tá? Geralmente começa aí às seis e pouquinho, seis e vinte, seis e meia. Vai ter umas dez e pouquinho, tá? Mas entre seis e dez, pode ir com o like que tem live, tá? E lembrando, amanhã a gente vai trazer uma novidade pro canal aqui, tá? Um jogo grátis. Pra todo mundo jogar. Falou, pessoal. Ó, abraço pra todo mundo aí. Deixa o like no vídeo. Por favor, é grátis. Ó, os grifos são grátis. Apertar o sininho é grátis. E inscrever no canal é grátis. E deixar o like no vídeo não custa nada, né? Ó, ó, só. Uma dessas aqui custa vinte platinas. Só aqui, ó. Você incluiu mais de cem platinas só em grifo, tá, gente? E tem muito mais lá. Falou, pessoal? Então, um abração e fui. E deixa o like. Não custa nada. Inscreve no canal. Não custa nada. É de graça. Oxi. Valeu, pessoal. Um abraço pra todo mundo aí. Fiquem em paz. Mas deixa o like. Falou.